Eu trouxe um porco espinho que eu ganhei quando eu lancei o livro O Dilema do Porco Espinho. Qual o sentido do porco espinho? Olha aqui, numa câmera aqui de cima, olha lá. Qual o sentido dele? Dizem que o filósofo Arthur Schopenhauer, andando no inverno da Alemanha, um dia encontrou uma família de porcos espinhos e eles são mamíferos, eles precisam de calor, e eles estavam todos eles passando frio, então eles se aproximam. E ao se aproximarem, eles se espetam. Então eles se afastam. Eles têm frio, eles voltam a se aproximar. Então esse é o dilema da nossa busca pelas pessoas, que foi o lema para eu escrever o livro e um pouco aquilo que eu mais trabalho na vida é que é a ideia da solitude, como administrar solidão para virar solitude. É diferente. Ou seja, a solidão é dolorosa. A solidão é dolorosa, é um castigo, você vai para a solitária. Não é uma escolha a solidão. Não é uma escolha. A solitude é, eu estou em casa, sexta-noite, tenho convites, poderia sair, mas prefiro escutar uma música, prefiro tomar meu chá ou meu vinho, e prefiro ler um livro. Estou feliz com isso. Isso é solitude. É um conceito muito bonito. Está no livro do Dilema do Porco Espinho, que é um outro livro. E por isso que a figura do Porco Espinho é muito simpática. Foi o primeiro livro meu traduzido para o espanhol. Essa imagem é muito boa. É do Schopenhauer e a ideia da nossa imagem. Você está sozinho, você precisa de alguém. E você está com alguém, vai lhe incomodar. Porque vai ter o horário diferente. É o paradoxo do relacionamento. Quem está em relacionamento, quer sair, quem está... Ah, eu preciso de liberdade. Aí tem liberdade. Fala, pô, eu preciso de alguém para... No domingo à noite bate aquela bad. É, se pudesse ser uma pessoa inflável. É, tem isso, viu, Cardinal? Uma pessoa, não só um objeto inflável. Porque tem umas, inclusive, né, Paquito? Muito bem... Não sei, o Paquito é especialista em infláveis. Ah, o Paquito, qualquer coisa dessas coisas, ele está por dentro aí. Mas, Cardinal, e esse livro? Esse livro, a gente está acontecendo antes, foi na pandemia que você começou a escrever? Eu e o Luiz Estevam, que é um colega meu que dá aula na Unicamp, o Luiz Estevam de Oliveira Fernandes, nós procuramos uma pesquisa sobre, afinal, qual é a origem dos preconceitos? Entre os muitos preconceitos, selecionamos alguns, porque o livro tinha que terminar em 400 páginas. Se não, dava para fazer uma coleção da Barça. Então, nós decidimos qual é o mais antigo, o mais estruturante, o melhor de todos, para a gente entender o preconceito. É a misoginia, o preconceito com as mulheres. Ah, é? O mais antigo? É o mais antigo, é o mais estruturado, é aquele que está nos livros sagrados, que está na tradição, está no vocabulário. Mais do que o de raça, o de pele? Ah, mais, porque já houve momentos em que não havia, por exemplo, comunidades onde não há distinção racial, como a japonesa, não existem japoneses diferentes uns dos outros, mas em comunidades onde não existem grandes oscilações de fenótipo, existe misoginia. Exato, faz sentido. No coração da China tem misoginia, no coração da Mongólia, no coração dos povos indígenas tem misoginia. Então, não depende só da pele, etc. É uma questão de gênero e que está lá, está fundante, está na Bíblia, está no Corão, está nos textos sagrados em geral. E aí, nós somos influenciados por isso, e isso se tornou natural. Tanto que hoje tem um debate, ah, eu não quero dizer todas e todos, muito menos todas, porque todos já englobam. Quem decidiu que o masculino engloba? Engloba, um homem que escreveu a gramática que domina a sociedade, e aí as pessoas ficam usando isso até hoje. Tratamos também de racismo, muito importante para o Brasil, tratamos também de LGBTQ-fobia, tratamos também de preconceitos de corpo, especialmente gordofobia, mas também de capacitismo, e tratamos, por fim, de xenofobia. Escolhemos estes. Tem muitos outros preconceitos. Por exemplo, quais outros poderiam? Nós não tratamos de um riquíssimo, que é o preconceito linguístico, ou seja, eu uso o meu conhecimento de gramática para te humilhar. Entendi. Para rebaixar o outro. Para rebaixar o outro. Então, eu vou dizer que você, ao dizer menos, você é inferior, porque eu parti de um pressuposto gramatical que vai dizer que quem diz menos é culto e educado, quem diz menos é... Quando essa pessoa pode ter uma sabedoria, uma história de vida, uma bagagem cultural que... Uma coisa é discutir, que é muito bom discutir gramática, gramática histórica, e principalmente discutir linguística. Mas a outra coisa é usar o conhecimento, seja ele qual for, qualquer tipo de conhecimento, para estabelecer hierarquias. Faz sentido. Ou seja, isto é o preconceito. E aí eu vou associar. Quem diz coisas erradas pertence a um grupo social, provavelmente tem uma identidade étnica, e assim por diante. Então, isto é, por exemplo, o preconceito linguístico, que é riquíssimo para a gente debater. Mas apenas os livros têm que terminar em algum momento. Mas vamos falar então de misoginia. Então, ela surge desde a época do Homem das Cavernas, já tinha esse tipo de... Ele já subjugava a mulher e ela... Como que é? É por causa da força, você acha, que começa tudo isso? Nós temos um debate sobre a pré-história, inclusive o livro traz esse debate, porque antigamente a gente falava assim, que dominou o matriarcado antes da história. É difícil definir isso, porque não temos documentos escritos. Mas com certeza, a partir do início da história, nós temos discursos, práticas, violências, símbolos sobre o feminino. É dizer, como é que os egípcios comemoram uma vitória? Com um imenso símbolo fálico, que é um obelisco. Exato. Você não vai colocar uma vagina para comemorar. Acharam nas cavernas o desenho de pênis, né? Exatamente. Então você simboliza a vitória. É o Neandertal da piroca, né? Já tinha. E aí você vai usar essas expressões, né? Não chore como uma mulherzinha, lute como um homem, seja homem, associando decisão, força, energia com o masculino. Verdade. Por isso que hoje... E fraqueza ao feminino. E fraqueza ao feminino. São fatos que acontecem na linguagem. Como é que você chama um homem sexualmente ativo comparado aos animais? Ele é garanhão, ele é tigrão, ele é galo, animais que nós vemos como positivos. Na mesma chave semântica, na mesma chave de ideia, como é que você chama as mulheres? Vaca, piranha, galinha. Animais negativos. Ou seja, a mulher fazendo a mesma coisa que o homem, ela é negativa. Os rapazes, você sabe, desde o ensino médio, e antes ainda, eles têm que ter comido todas, mesmo que nunca tenham feito isso. Segunda-feira, ele tem que dizer, fiquei com cinco, né? Mentir até. Não, cinco seria polegar, indicador, mas ele tem que dizer isso. Agora, a menina que chega e diz... Quando era moleque, os caras contavam cada história que hoje eu vejo assim... Eu sou de 70, então a gente era muito mais ingênuo. Nossa, eu bati punheta e pegou no teto. E eu falei, cara, como foi até o teto? Eu me achava assim... Ele poderia estar numa casa de teto baixo também. Exatamente. O teto era muito baixo. E eu acreditava nessas coisas, o cara contava cada história. Porque isso faz parte de uma narrativa no qual a minha masculinidade depende da função do pênis, depende da... E até de escala de poder também, né? Exatamente. O que faz mal ao homem, eu não posso demonstrar sentimento, eu não posso demonstrar fragilidade. Os homens são psiquicamente problemáticos, por exemplo, quase sempre com a questão da afetividade. Eu fui professor durante 41 anos, então os rapazes se encontram, eles dão um soquinho. O soquinho quer dizer... É uma forma de carinho, mas é masculina. É masculina, né? Não me confunda. Eu estou lhe dando um soco. As meninas se beijam mais, e os rapazes se dão um soquinho e se xingam mutuamente. Os rapazes se insultam mutuamente e assim por diante. Existe uma questão de gênero que é muito estruturante, da língua, das metáforas que a gente usa, de um homem que chega aqui e fala, vai ser assim, esse é um líder. Uma mulher emitida, é seca, é arrogante, na mesma função. Um homem quando demonstra os sentimentos, nossa, ele é sensível, mulher ela é desequilibrada. Desequilibrada, é fácil. Quando começou a surgir a psicanálise, Freud estudou com o doutor Charcot em Paris, e ele caracterizava a histeria como doença feminina. É mesmo? É. O doutor Charcot estudava nas mulheres. porque ele estava tendo... É, a histeria era considerada uma doença das mulheres. Então se estudava, Freud começou a sua carreira estudando histeria feminina com o doutor Charcot. Então essas características da mulher... Isso é recente. É muito. O primeiro grande livro de Freud é de 1900. Nós estamos falando do fim do século XIX e início do XX. E toda a nossa história ela é tomada por essas questões. Quer dizer... Até a mulher não sabe dirigir. Mulher não sabe dirigir. Sendo que o seguro para a mulher é muito mais barato. É, por quê? Porque os homens matam mais no trânsito. Exato. Então o seguro não é poético nem romântico. Não, ele é muito... Ele é mais barato porque as mulheres destroem menos. Tem mais cuidado, é. Exatamente. Então, nesse aspecto, os dados contrariam isso. A política ela é um fato masculino. ela é muito difícil para mulheres. Nosso Supremo Tribunal tem poucas mulheres para não falar que também tem poucos ou num momento nenhum negro. E tudo isso significa que nós incorporamos essas coisas. Incorporamos que é natural que o masculino... Mas por que nasce isso? Isso vem de uma necessidade do homem de controlar os mais fracos ou pela força? Como que começa isso? Tem inúmeras explicações. Você deve lembrar que durante muitos anos você lidou com uma pessoa muito mais forte que você muito mais sábia e muito maior a chamada sua mãe. Exato. Então, desde a infância você se sentiu diminuído por uma figura que lhe alimentava sabia as coisas e ao mesmo tempo era mais forte que você. Então, primeiro eu posso buscar raiz aí. Posso buscar raiz em uma prática de um grupo Mas isso não geraria um respeito e um amor e um entendimento? Você acha que isso... É, se a psicologia fosse sempre causa e efeito e cantilhar não é. Isso gera uma necessidade de superar uma necessidade de fazer eu posso pegar por aí posso pegar pela tradução histórica se eu aprendi que Deus primeiro criou o homem e pensou no homem autônomo e diz no Gênesis vamos fazer para ele uma auxiliar uma companheira o homem feito do barro e a mulher feita de uma costela que ele se sentia sozinho significa o que? Que eu vou pensar que a mulher é um plano B afinal o primeiro recall da criação é a criação da mulher Deus criou tudo viu que era bom descansou e aí está faltando uma coisa foi um recall exato um recall e aí o primeiro recall é a criação de uma mulher a partir da costela e a praga dada para Eva depois do pecado é parir os filhos na dor o que é a característica feminina que é a maternidade vira uma praga você vai parir os filhos na dor e o homem vai ganhar o pão com o suor do rosto como se a mulher também não trabalhasse verdade mulher e homem trabalham mas o castigo é masculino só mulher gera filhos e isso é esta é uma questão e é tão forte esse preconceito é tão forte que ele atinge outros porque as pessoas são muito preconceituosas com gays femininos porque eles abriram mão da masculinidade quando o gay é masculino é estilo rock woodson é verdade tem um preconceito maior quando ele é mais feminino verdade se um homem quer andar com mulher se ele quer se vestir como mulher isto é muito pior do que se ele for por exemplo um gay mas não der vamos abrir aspas pinta de mulher porque o defeito é ser mulher o defeito é ser mulher mas isso é no nível inconsciente ou conscientizagem? eu acho que existem as duas coisas eu acho que é muito difícil por exemplo as pessoas que foram criadas nessa cultura entenderem por exemplo que quando uma mulher é assediada vem aquela explicação mas ela provocou ela está como se a roupa como se minissai estuprasse como se ou seja eu sou homem a minha função é pegar as que se oferecem tentar seduzir as que não se oferecem você vai num nível absurdo que é das mulheres usarem burca em outra cultura e essas questões são questões complexas o que eu estou dizendo é que é um jogo muito amplo para usar uma metáfora que é boa para a gente entender um peixe nunca sabe o que é a água porque ele está está envolto ele está envolto ele não conhece o outro ambiente se ele conhecer outro ambiente ele morre a cultura é um pouco isso eu naturalizo a cultura é a minha água então eu nasci eu nasci aprendendo que se eu Leandro dou aula para 35 mulheres e sento um rapaz no meio eu vou dizer alunos eu nasci com isso isso é natural isso é natural assim manda a gramática o masculino determina qualquer teólogo vai lhe dizer Deus não tem sexo é óbvio Deus não tem gênero é Deus mas é o Deus o pai o pai é sempre é sempre de gênero é sempre gênero então eu vou me tornar e o Espírito Santo ou seja Deus se torna masculino nas imagens é um homem de barba branca com um filho e com uma pomba do gênero masculino porque é o Espírito Santo o Espírito Santo então tudo isso vai tornar essa água é a cultura nós somos imersos na cultura eu na infância eu já contei isso em palestra talvez você você é sete anos mais novo do que eu na infância a gente dançava no carnaval o teu cabelo não nega mulata e ninguém pensa nossa essa é uma música racista e porque é mulata na cor mas como a cor não pega mulata mulata eu quero o teu amor caramba como a cor não pega é porque se pegasse eu não queria você porque é um defeito é um defeito esse é um clássico livro quanto racismo defeito de cor defeito de cor então e depois eu cantava olha a cabeleira do Zezé será que ele é será que ele é e o salão gritava bicha depois eu falava de violência contra os animais atirei o pau no gato mas o gato não morreu e eu insisti batendo no gato e depois você brincava na infância com músicas de tragédia samba lelê tá doente tá com a cabeça quebrada isso é uma concussão crâniana é gravíssima o que ele precisa samba lelê precisava de umas boas palmadas além de quebrar a cabeça nossa ele vai isso a gente não notava porque isto era naturalizado especialmente entre pessoas de uma determinada determinado grupo social que são as pessoas que hoje lamentam que não podem mais usar essas expressões eu já disse e vou sustentar se vai causar reações de alguém do público que mimimi é o nome que o homem branco hétero dá ao direito dele de ofender como se fazia outrora sem medo da lei e sem medo de ser cancelado então ele vai dizer que é mimimi então quando estiver dizendo isso é mimimi ai tanto faz chama pelo masculino é um homem branco hétero cis dizendo que bom aquele momento que a gente podia ofender mulheres negros e gays sem medo de processo sem medo de ser cancelado que época boa aquela né podia humilhar as pessoas ai seu viado ô negão e as pessoas tinham que aceitar porque não tinha lei nem consciência sobre isso então isto é uma é um anacronismo você querer viver hoje em dia como era antigamente e a outra coisa que eu acho errado também é o pessoal avaliar coisas criadas antes com a visão de hoje culpando porque cada um é um retrato da sua época a gente como você falou a gente repetia essas coisas e hoje a gente tem consciência que é errado mas não dá pra também falar pô por que você fazia isso pô a gente nem pensava mas só pra lembrar que apesar de eu vou invocar essa inconsciência histórica do passado que é verdade mas mesmo assim a gordofobia que marcou por exemplo a minha formação escolar alguém acima do peso alguém não dizia assim olha fulano é plus size não baleia baleia rolha de poço e o que acontece com isso as pessoas já se sentiam ofendidas humilhadas maltratadas no Brasil o cabelo do negro é associado a expressão cabelo ruim é verdade ruim ou seja cabelo ruim não é cabelo específico não é cabelo é ruim então é grave isso isso causa baixa autoestima isso causa depressão isso causa até suicídio a sociedade colocou quando eu era criança por exemplo fazia concurso do bebê Johnson que era o concurso do bebê mais bonito e 10 entre 10 bebês Johnson é o olho azul o olho azul claro era o padrão era o padrão então isto é o é a nossa água mas está mudando você acha está mudando lentamente temos reações contra isso está mudando lentamente o que as pessoas perceberam a lei nosso artigo 5º fala que racismo da constituição é inafiançável e imprescritível alguns preconceitos foram criminalizados existe a lei existe a questão do mercado se você ficar defendendo ideias como foco você pode ser cancelado logo está pegando na cidadania e na sua planilha Excel são duas coisas são duas coisas importantes então hoje nós temos coerção e consenso temos lei temos consenso tem o trabalho do Estado de cotas de proteção e tudo mais e essa conscientização é o que? é escola mídia a gente é todo mundo batendo nessa tecla quando eu era criança um pouquinho depois você não tinha consciência ecológica a gente tomava banho de horas e a gente saia murcho porque a água todo enrugado porque a água era infinita hoje nós sabemos que está faltando até na Amazônia hoje nós sabemos que a água não é infinita apesar do Brasil ser privilegiado em comparação a outros lugares com água doce sabemos que ela não é infinita a gente tem secas aí então o que acontece em geral filhos e netos hoje tem mais consciência ecológica do que a minha geração teve essa é a capacidade de aprender e nos tornarmos melhores não ter medo da diferença então o estudo do preconceito que o livro trata é para dizer uma coisa que talvez seja a grande conclusão do livro preconceito é uma criação humana ele não é natural um animal tem preconceito ele tem medo de outra raça ele tem medo de outro um predador um predador ele tem medo de outra espécie porque pode vir perigo dali mas o animal não é preconceituoso um cachorro não vai olhar com mais interesse uma golden retriever loira ele não vai exato nossa essa loira é mais importante do que se fosse por exemplo um pinte ele não vai pensar assim ele não vai pensar então o preconceito é uma criação histórica que atende a um grupo que estabelece um grupo faz parte dessa revolução cognitiva que a gente inventa narrativas mas para se manter no poder também é um certo como a gente fala uma barreira para essas outras pessoas não subirem mulheres negras quando o racismo racismo é uma invenção do século XIX o preconceito é muito mais antigo